Olá, seja bem-vindo. Está começando o UDC Notícias. Veja agora os destaques desta edição. CPI na Câmara ouve investigados da Operação Peculio. Motoristas que estacionam em vagas preferenciais pagam mais caro pela infração. Prefeitura presta contas do primeiro quadrimestre de 2016 e estudantes arrecadam donativos para instituições de fósseis. UDC Notícias já está no ar. Dois secretários municipais foram ouvidos nesta quarta-feira na Câmara de Vereadores. As audiências fazem parte da CPI que auxilia nas investigações da Operação Peculio. A CPI montada pela Câmara de Vereadores para ajudar nas investigações da Operação Peculio convocou hoje para uma oitiva os ex-secretários de obras Cristiano Furei de França e Evori Patislaf e também Luiz Carlos Medeiros. Os três seriam ouvidos para prestarem esclarecimentos sobre o suposto envolvimento em um possível esquema de corrupção na Prefeitura de Foz. Devido a um pedido do Tribunal Regional Federal, a sessão de esclarecimentos foi fechada para a imprensa e público por se tratar de uma investigação sigilosa. Esse é o objetivo. Eu acho que tanto o Judiciário que nem a Câmara de Vereadores tem a incumbência de levantar aonde é que houve a lesão ao erário público. Tendo esse indiciamento e essa certeza, não resta outra alternativa à Câmara Municipal a não ser abrir a comissão processante. Aberta a comissão processante depende do colegiado. Se dois terços votar pelo afastamento do prefeito, assim será feito. Mas não dá para levar ninguém a uma comissão processante enquanto não tiver as provas líquidas e certas, robustas, sobre a questão da lesão ao erário público. O advogado do ex-secretário Cristiano Fure, Maurício Defasse, disse que seu cliente está pronto para dar qualquer esclarecimento. E diz ainda que não há nada que prove a culpa. Eu trouxe toda a documentação para esclarecer qualquer envolvimento que ele teve na operação Pecúlio. Tendo em vista que foi definido o compartilhamento de provas da Justiça Federal com a Comissão Parlamentar de Inquérito. Então nós já trouxemos toda a documentação capaz de esclarecer qualquer envolvimento do Cristiano que ele não cometeu qualquer delito em relação a isso. Evori Patislaff pediu uma alteração na data e vai ser ouvido no dia 6 de junho. A CPI, composta pelo vereador Dilton Vitorassi como presidente, Edilio Dallagnol como relator e Nilton Bobato como membro, pretende convocar outros nomes de outros setores investigados, como a comunicação, saúde e Fozabita. O deputado federal Fernando Jacobo, do PR, se reuniu esta semana com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Jacobo pediu ao ministro que a cota para quem entra no Brasil com compras do exterior seja mantida em 300 dólares. Por conta de uma normativa da Receita Federal, a cota poderá ser reduzida a 150 dólares, como nos demais países membros do Mercosul. Segundo o deputado, a manutenção da cota em 300 dólares ajuda a diminuir o contrabando de mercadorias em regiões de fronteira como Foz do Iguaçu. Ainda conforme Jacobo, o ministro da Fazenda sinalizou ser favorável pela não redução da cota e também disse que vai estudar a possibilidade de reajustar a cota para 450 dólares. Aqui em Foz, a Prefeitura prestou contas dos gastos de todas as secretarias municipais. A audiência pública realizada pela Secretaria Municipal da Fazenda teve a participação dos alunos do curso de contabilidade da UDC. Em sala de aula a gente teve a parte conceitual, a parte da legislação e aqui, hoje, nesse momento bem legal que teve, eles podem vivenciar isso, entender como que funcionam as contas públicas e como que é esse procedimento de prestação de contas. Foi apresentada a prestação de contas do município. O secretário e os diretores da Secretaria Municipal da Fazenda mostraram os gastos de todas as pastas de Foz e tudo o que a cidade recebeu do governo estadual e federal. Os acadêmicos aprenderam na prática o que é ensinado em sala de aula. Muitas dúvidas que a gente tem em sala de aula, que você fica só nos relatórios e lendo, você não consegue ter a real noção de como isso acontece no dia a dia. Então isso é de fundamental importância e a gente tem que até agradecer a professora Kelly por essa iniciativa, porque a gente aprende muito e entende como isso funciona realmente na prática. Ao fim da audiência pública, os alunos tiraram dúvidas com os representantes da Secretaria Municipal da Fazenda. Nós precisamos, assim, isso na verdade eu acho que faz parte de um processo de politização, né? Uma consciência de participação na vida pública e isso é muito bom que isso aconteça no meio acadêmico, para depois na vida, no campo profissional, isso possa ser praticado e possa inclusive cobrar do poder público uma melhor aplicação. Mas como é que você vai cobrar uma melhor aplicação se você não tem conhecimento mais preciso, técnico mais preciso? Então eu acho muito positivo isso, espero que isso aconteça outras vezes. Já tivemos uma experiência recentemente, então o pessoal tem comparecido. Torço para que isso continue acontecendo. E a seguir a previsão do tempo e a cotação das moedas aqui na fronteira, e ainda nesta edição, o problema das vagas especiais é daqui a pouco. E aí E aí E aí Amém.